O prefeito Roberto Oliveira assinou na tarde desta quarta-feira a ordem de serviço para a construção do centro de parto normal de Onápolis, o primeiro da região. O projeto da Rede Cegonha tem foco numa atenção humanizada para o atendimento à mulher e ao recém-nascido no momento do parto e do nascimento. O centro de parto normal será construído em uma área de quase 295 metros quadrados nos fundos do hospital regional, no bairro Pequi. A primeira-dama, Cláudia Oliveira, que estava acompanhando o prefeito Robério, afirmou que no centro de parto normal o recém-nascido permanecerá ao lado da mãe 24 horas por dia, no mesmo ambiente, até auto-hospitalar, com direito ao acompanhante. Eu fico muito feliz porque eu que sou mãe e todas as mãos sabem que é uma coisa importante, você ter um momento mesmo de tranquilidade na hora do parto. Ainda mais quando a mulher vai ter, vai ser um parto normal e que a casa de parto tem toda a estrutura. O investimento foi criado com esse intuito de acompanhar desde o nascimento, desde a gestação, até os dois anos de vida, a criança, a mãe e a família. O investimento de pouco mais de R$ 770 mil é um convênio firmado entre a Prefeitura de Onápolis e o Ministério da Saúde. O centro de parto normal terá quatro quartos, salas de exames, seis áreas para as mães tomarem sol e estacionamento externo. A previsão de conclusão da obra, segundo a empresa que vai tocar a construção, é de até 180 dias. Graças a Deus, o forço do perfeito conseguiu essa grande obra aqui para Onápolis, que é mais uma das centenas que estamos tocando aqui hoje em Onápolis. Digo para vocês que não tem uma cidade que esteja com tantas obras. Radar 64, no rastro da notícia.